Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sunseya Awakening galera Esse game aqui maravilhoso, estou iniciando nesse game aqui junto com vocês, tá? Aprendendo bastante, dessa vez estou aqui pra mostrar todos os eventos pra galera que tá iniciando, tá? Tem evento bacana pra caramba acontecendo, tem evento aqui do Camos também, né? A su precisa aí do Camos, né? Aquela armadura maravilhosa, essa aqui que tá mostrando aqui na tela pra vocês Tá brabo demais, cara, vou estar falando tudo sobre todos os eventos aqui que apareceram pra gente Esse evento aqui também é muito legal, tá? Mas antes de estar falando isso aqui pra vocês, já deixa aquele likezão Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera E falando também aqui, sempre, né? Do parceiro do canal, a Petoid, cara Você baixando o game pela Petoid, você pode pegar até 25% de bônus Como assim, Sky? Em toda recarga que você fizer O que você precisa fazer? Só baixar o game pela Petoid, tá? Baixou, no caso aqui, né? O game pela Petoid Você vem aqui e baixa a carteira AppCons Wallet Lembrando que todos os links estão na descrição, então não se preocupa Você vem aqui, ó, e bota código promocional Sky Awakening Beleza? Do jeito que tá aqui Mas de qualquer forma, tá escrito também aí na descrição Se você quiser só copiar e colar, fica mais fácil Porque aí vai ativar esse bônus completasso aqui pra vocês, beleza? Vamos seguindo aqui, galera, para o Sunseia Awakening Aqui todos os eventos, né? Tá aparecendo aqui, são eventos muito legais E aqui, galera, minha continha tá bem, bem devagarzinha Mas tô indo lá junto com vocês, tá? Aqui, galera, aqui nós temos de evento Principal evento aqui, ó, Camus Aqui maravilhoso, cara, brabo demais Esse Camus aqui, ó Meu Deus do céu, olha esse brabo aqui, cara Leia mais aí sobre o personagem, né? Se quiser botar também Aqui a gente precisa de 200 giros, né? Pra poder tá pegando esse personagem aqui Não é fácil, obviamente não é fácil, tá? Aqui custa... Pra gente pegar os 10 Custa uma quantidade bem considerável Mas, assim, vale a pena, né? Porque é um personagem, assim, fenomenal, cara Aqui a mesma coisa Aqui é o Camus, aqui é o avançado E aqui o normal, né, galera? Pode fazer aqui, ó Só invocar aqui Normalzão, não tem nenhum mistério, ó Aqui eu fiz até um vínculo aqui já, ó Invocar mais 10 aqui, só de zoeira Esse é o banner comum E o resto aqui, galera, custa Assim, um valor bem mais considerável, né? Ó, fiz aqui de zoeira com vocês Peguei até o jabu de unicórnio, né? Novamente aí Então temos aqui o Camus, tá? Camus de aquário aqui, sapure, né? Essa armadura aqui, brabíssima Vamos lá Aqui temos também Qual é a ceia? Calma aí, ceia Cabine da sorte, tá? É um eventuzinho que você tem aqui É um evento de compra, né? Que é o pacote de desenvolvimento aqui Bem interessante também Aqui que aparece pra gente a medalha de cavaleiros Olha só esse aqui, cara Como se fosse um passe, né? Versão básica, versão avançada Realmente aí É um passe, né? A gente tem esse personagem aqui Conjunto de chifre de prata Tá vendo aqui, ó? Só se você já comprar No level 1 você já pega o personagem, tá? E depois, é claro Vai pegando bastante recurso, tá? Aqui as pontuações Tem que estar cumprindo, ó Muita coisa Muito recurso, cara Muito recurso Olha isso E por aí vai, cara É recurso pra caramba No finalzinho aqui, ó Vamos ver Olha o level que vai subindo isso aqui, cara Sobe muito o level Faz 120 levels, cara Que você pode estar subindo aqui Pra você poder E tem medalha de promoção, né? Que você pode estar comprando também Enfim Aqui também Bem-estar do iniciante Ah, aqui tem um eventozinho Basicão, né? Passar no modo história Tá vendo? Aí você pega até alguns Alguns tiros aqui pra dar Legião também Você entrando na legião Aqui também o PVP, né? Treinamento Provocações E o sétimo sentido Ou seja Tem bastante recurso Pra gente estar pegando aqui Recompensa por acesso, tá? Já peguei aqui o Shura novamente O Shura de Capricórnio No terceiro dia Eu vou estar pegando O Jovem Vigoroso, né? Ceia visual do Jovem Vigoroso Benefício exclusivo De acesso iniciante, tá? Aqui bem legal E mais 10 tiros, tá? Muito bom No quinto dia eu pego mais 10 No sétimo dia eu pego mais 10 Pô, muito bom O Shura aqui também Aqui o Afrodite, tá? Isso é só pra fazer login Pacote de desconto, né? Claro Se você quiser comprar alguma coisinha aqui Tem uns pacotes de desconto E A B Fênix Eita caramba Eleve o nível de treinamento especial Até peguei isso aqui também, ó Pega aqui em cima E tem bastante recompensa E tem o treinamento especial de Olo também, né? Que vai dar mais recompensas ainda Bem interessante, ó Personagem A aqui, ó Yodicilla Bem, bem legal, cara E tem como ativar aqui Pra resgatar as missões Isso aqui é pra galera mais Que tá começando no game, tá? Tem o registro do santuário também Ó, você pode concluir as missões Não concluídas anteriormente Durante o evento, tá? Aí você pode vir aqui e concluir Aqui no primeiro dia Tem até um negócio aí pra resgatar aqui, ó E você vai pegando também aqui Tiros, tá? Que é muito importante Pra gente poder tá Buscando personagens melhores, né? Que é o nosso objetivo É pegar os bons personagens Tem a festa de castelo também O eventozinho que a gente pode estar Participando Zero absoluto aqui, ó Presente diário Seda de Ouro da Primavera Olha esse aqui, cara Olha essa personagem Primavera da Coleta Dourada Persephone Primavera da Coleta Dourada Exclusividade do evento Bem bacana aqui, ó Várias coisas que a gente pode estar Cumprindo aqui no evento Tem também aqui Vamos pegar aqui, ó Baú Promocional Aqui a parte da Recarga, né? Pra gente poder obter aqui Algumas Recompensas Tem que fazer as Recargas aqui Emporo da Gema Astral Quarentão que releve Isso aqui Enfim, cara Tem várias coisas que você pode estar Pegando também aqui, ó Bastante recurso Olha isso, cara Muito recurso Reembolso Reembolso de Promoção de Medalha Pra avançar aqui, ó Invocação Temática Aqui é o Camus Bastante coisa aqui do Camus também, ó Participo dos chamados temáticos 200 vezes no total Enfim, você vai pegando Vários fragmentos aqui do personagem A Escolha da Guerra Santa Também aqui, ó Login de 4 a 11 de janeiro Você pode pegar esse daqui Aí você vai pegando aqui Bem bacana, cara Bem legal E Resgate de Vigor Diário, né? Que você vai pegando aqui Por dia Esse aqui é tipo um O Castelão 1 aqui, ó Vamos lá Tem os eventos em si Reembolso de Recarga De novo Servidor Algumas coisas que a gente pega aqui Fazendo algumas recargas, né? Pacote de nível também Alcança o nível 15 Aí pega um pacote Nível 20, outro pacote 25, 30, 33, 36 39, 42 Vai subindo, cara Alcança o nível 5 da equipe E por fim aqui Alcança o nível 10 da equipe Até peguei Vinculação da conta Também pega uns recursos aqui E nível de recursos da fundação Tá vendo? Dá pra ainda pegar uns recursos Aqui bem legais, tá? Isso aqui na parte da Do evento Passando pra cá Tem o Facebook Tem a parte de Rank, né? Mostrando pra você A nossa pura aqui A gente pode estar pegando também Enfim Essa parte aqui É a parte dos eventos Cara, tá vendo? A parte dos eventos aqui Que a gente tem Como o cara que tá iniciando Agora no jogo Então ainda tem bastante coisa Pra aprender com certeza Tem um outro personagem Aqui também A gente pode estar aprimorando Habilidades A parte do jogo É muito sinistro, cara Muito sinistro Vários personagens Pra poder estar Upando, né? Bem legal, cara Então a gente pega aí O Shura de graça Aqui o Ikki também Esse aqui de graça É praticamente quase tudo De graça aqui, né? Eu fiz poucos tiros Até agora Então eu fiz os tiros Realmente que eles me deram De graça E aí a gente tem ainda Muita coisa pra liberar E muita coisa Pra evoluir Dentro do jogo Com certeza Que essa eu tenho certeza Que tem muita coisa Pra poder estar Evoluindo aqui, cara Mercado também Tem bastante coisa No mercado aqui, ó Loja de Pentexincha, né? Sena Tanto o cash Quanto a própria moeda Do jogo Os cupons aqui Os visuais, né? Os visuais são bem legais, cara Muito legais mesmo, ó Treinador feroz Treinador da nebulosa Evangelho de luz Noite nevada, né? Bastante coisa legal, cara Olha isso Muita, muita, muita skin bacana Olha essa do Seiya Rei do box aqui, ó Bem bacana mesmo Os pacotes aqui Que a gente pode estar pegando também De boa aí Cartão, pagode promocional Enfim, várias coisas Que a gente pode estar pegando Alguns itens aqui também Isso aqui, galera É o que tá basicão Pra quem tá iniciando aí Finalzinho de 2023 Praticamente 2024, né, cara? Praticamente Os eventos que estão aqui Eles vão se arrastar Aí pra 2024 Bem iniciozinho Então, basicamente O que tá aqui É pra quem vai estar iniciando aí Em 2024 No primeiro dia de 2024 Ah, vou iniciar a Seiya No primeiro dia de 2024 Vai ter esses eventos aqui, tá? Então, são eventos aqui Bem importantes pra você já tá Coletando os recursos E tá aí completando as missões E evoluindo cada vez mais A sua conta, beleza? Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado Curtindo o vídeo Eu tô, assim Muito atrasado na conta Tem que upar muita coisa ainda Uma galera boa Tá esperando lançar o servidor 141 Quando lançar Eu vou trazer pra vocês também Com certeza Então, aguarda aí Assim que lançar o servidor 141 Eu trago pra vocês aqui, beleza? Tamo junto Já deixa aquele likezão Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu!